Você é empresário, então guarda essa frase, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O que significa isso? Quando você sabe como fazer mais dinheiro, por exemplo, Conrado, eu tenho uma tática que é um funil de vendas baseado em produto de entrada e depois em recorrência de vendas usando esse script aqui. Isso é um conhecimento, você sabe como fazer. E aí você vai lá e implementa aquilo que você sabe que tem que ser feito. Mas se você não tem esse conhecimento, se você não sabe o que o mercado quer, se você não sabe como matar uma determinada objeção, se você não sabe como usar o WhatsApp para vender, se você não sabe como usar o Instagram para vender, se você não sabe, você não faz o dinheiro que aquele conhecimento poderia trazer para você. Então, o dinheiro que você ganha hoje na sua empresa, ele é decorrente do conhecimento que você tem hoje na sua cabeça e, obviamente, nas cabeças da sua equipe também. O conhecimento da sua empresa. Se a sua empresa soubesse mais, obviamente, mais das coisas certas, você estaria fazendo mais dinheiro no seu negócio. Então, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, a questão agora não é mais o dinheiro. É o conhecimento que possibilita você a ganhar aquele dinheiro. É o conhecimento que possibilita você a ganhar aquele dinheiro. Não é o dinheiro, é o processo que leva até ele. Então, não reclama. Ah, eu não estou vendendo bem. O mercado está ruim. Tem crise. O meu lead não está qualificado. Você não tem conhecimento necessário para vencer a objeção. Você não tem conhecimento necessário para achar o lead mais qualificado. Você não tem conhecimento necessário para descobrir onde que o mercado não está em crise. Porque se todo mundo estivesse em crise, ninguém estava comprando. E tem empresa ganhando dinheiro. E tem empresa perdendo dinheiro. Sempre é um jogo de um ganha e outro perde. O cliente vai comprar de alguém. As pessoas continuam comprando, mas você não tem esse conhecimento. Então, se você quer mais dinheiro, busque conhecimento. Não o dinheiro. E, obviamente, não a reclamação. Tem empresário que chega para mim e fala, ah, Conrado, o mercado está difícil, ele está desqualificado. Meu Deus, para de reclamar. O que você vai fazer com relação a isso? Vai lá, se mexe, testa alguma coisa. Dá um jeito. Não perde tempo reclamando. Investe seu tempo em resolvendo. E estuda. Estuda. Meu canal do YouTube, do Instagram, tem muito conhecimento. Mas eu coloco muita coisa. Todo santo dia tem uma coisa nova. Então, vai lá, estuda. Assiste os vídeos. Porque é isso que vai fazer com que você passe a ter o conhecimento necessário para você fazer o dinheiro que você não faz. Porque o dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. Se você tivesse conhecimento, você já teria feito esse dinheiro aí que você gostaria de ter. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.